CESP 2018. Exatos 35 anos antes de o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionar a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em 1996, João Goulart, então recém-alçado à presidência do país, sob o arranjo do parlamentarismo, promulgou a primeira LDB brasileira. No texto acima, o termo a primeira LDB brasileira exerce a função sintática de sujeito. Item errado. O termo a primeira LDB brasileira exerce a função sintática de objeto direto. Promulgar é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede um objeto direto sem preposição. Promulgou algo. Promulgou a primeira LDB brasileira. Promulgou. Promulgou-